Olha a musiquinha galera Um dia ficarão desludos perante a verdade E já não serão tão amáveis O que você me disse? É a tribo mano Eles cedaram as ruínas Da Babilônia Seu exigência E são miseráveis E dores de tampas e tampas Riquezas Eles cedaram as escondas Da Babilônia Seguinte galera Comprei um par de defensa O nome já é sugestivo É o seguinte Isso aqui a gente põe Quando vai parar o barco por exemplo Está vendo ali? Ali tem o flutuante Onde está essa ancha parada? Os outros barcos Vou parar o barco lá Se não tem essa defensa O barco fica batendo a lateral Naquela parede dali do flutuante Fica estragando o barco Uma barbaridade O barco está todo regaçado Aí isso aqui A defensa Você amarra aqui do jeito E aí ela fica assim Vocês estão para ver aí Entendeu? Olha lá Aí o barco vai Entendeu? E pega ali Não pega No barco Sacou? Então eu comprei um par Para o volare Para o volare Ficar protegido Agora eu já posso pensar De pintar o volare Porque Já estava nada Eu pintar E aí Primeira manobra Que eu fizesse Para embarcar o genja Eu ia raspar todo o barco Regaçar Nem é caro Nem difícil De eu pintar o barco Mas eu ainda não fiz Por causa disso Agora eu vou fazer Agora sim naquelas É agora Mas agora já dá Para planejar Firmeza? Aloha galera É nóis Olha aqui É a tribo Se liga Lugar da hora Que é a Marina Esse lugar que eu mostrei É a Marina Boa Vista Eu morei nesse outro aqui Aqui é a Marina Chip Schender O pessoal do trabalho É gente boa Firmeza galera É nóis Aloha